Trago verdades nesse vídeo, senta aí mulher. Você não é uma geração Z, mas é uma garota da década de 90 que ama estar na moda, mas tá assim, perdida com tanta tendência no Instagram, no TikTok, que você mal consegue acompanhar, inclusive porque, enfim, não tem muito tempo como essa galera. Tô falando com você, não tô? Então fica nesse vídeo, porque hoje eu vou te contar todas as tendências que não é porque a gente não consegue acompanhar que a gente não pode ser uma mulher adulta, jovem, moderna, que tá na moda. A gente não precisa não ser isso, né? A gente não precisa ser tão cringe, old school assim. Bora descomplicar todas essas tendências, vou te ajudar agora. Uma experiência que você pode amar ou odiar, já conversamos sobre ela várias vezes, é a calça cintura baixa. Mas ao contrário dos anos 2000, vibes Britney Spears, a calça cintura baixa, ela não vem skinny, ela vem wide leg, que é aquela calça mais larguinha, ou seja, ela não vai marcar. Tanto na cintura pra deformar o nosso corpo, mas ela continua sendo uma moda bem seletiva, sim, tá? As pessoas que têm um corpo um pouco mais cheinho, o formato um pouco mais arredondado do corpo. Eu tô falando formato mais arredondado e não cheinho, porque o meu corpo, por exemplo, ele é zero propenso pra cintura baixa. Eu tenho bastante colotezinho aqui na área... Que área é essa? No quadril, e aí, assim, é uma missão. Mas eu não poderia deixar de trazer a cintura baixa, porque, queira você ou não, é uma tendência que tá bombando no Instagram, é uma tendência que tá bombando no TikTok. E assim, eu fui no shopping esses dias com o meu namorado, e a gente foi comprar uma calça jeans, inclusive essa calça aqui que eu tô... E a chuelo. E aí, tinha umas meninas novinhas, assim, andando, e elas estavam com o wide leg, um top e um sobretudo. Eu achei iradíssimo o look. Ou seja, eu já tô começando a ver a cintura baixa com outros olhos. Mas, repito, é uma moda seletiva, sim. Não é todo mundo que vai conseguir usar, então ela me irrita um pouco. Mas é tendência, não podemos negar. Tendência número 2 do momento são as sobrancelhas selvagens. Essa eu falo com propriedade, porque eu amo sobrancelha selvagem. Rolou um burburinho aí, de que a sobrancelha fina ia voltar... Batido esse burburinho, porque tudo que sobe, depois a indústria tenta descer por conta do consumo, né? Mas já foi o tempo que revista editava tendência, passarela editava tendência. Hoje em dia, ou as marcas repetem o comportamento do Instagram e do TikTok, ou elas ficam pra trás, porque quem dita mesmo são as redes sociais. Pode perceber, gente, antigamente você via uma novela das nove, você via aquela passarela padrãozona, e aí aquelas coisas lúdicas, distantes. Hoje em dia, quem dita moda são as redes sociais. Os tempos são outros, as coisas mudaram, e não tem nada de sobrancelha fina, não. Essa tendência de deixar ao natural, ser a mulher que você é, e ponto final, ela vem com tudo. É uma tendência muito sustentável, inclusive, porque você não fica dependente de micropigmentação, pra ficar aquela coisa retona. Claro, né? Se você não tem muitos pelos na sobrancelha, e isso vai ajudar, tudo bem. Mas fica por terra os procedimentos longos, que a gente fica horas tentando fazer pra ficar bonita. Então, a sobrancelha selvagem, ela tá em alta, assim, demais, e ela vai permanecer por muito tempo. Ai, eu amo, gente. Eu não faço mais sobrancelha, inclusive, ó, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só sobre sobrancelha. Tipo, como eu faço pra eu deixar a minha modelada sem ficar fake, como eu faço pra minha crescer, como eu faço pra ficar sem fazer, eu não vou mais em salão fazer sobrancelha. Não vou. Nem pra fazer aquela pra cima, porque eu uso produtinho. Já foi o tempo. Passou. Inclusive, é esse produto aqui, ó. Cadê? Eu nunca acho minhas cores, né? Incrível! Deu! Ai, esse aqui, ó. 50 mil horas depois. Ai, não achei. Não achei o produtinho novo, vai velho mesmo. Esse aqui, se chama Brown Power. Ele é perfecto, inclusive. Tendência número 3 que está bambando nas redes sociais e que define uma mulher de cringe ou não, é o vestidinho piriguete. Eu que chamei assim, tá? Porque não dá mais é do que aquele vestidinho acetinado, bem apertadinho no corpo, bem curtinho, socorro! O que as mulheres clássicas fazem nessa hora? Choram, né, gente? Confesso que eu não me imagino usando isso. Se você não se imagina usando isso, comenta aqui. Mas em algum momento eu vou ter que testar se permanecer tão... Né? Também acho essa modinha meio seletiva. É, vida. Tô aqui pra trazer tendências, gente. Mas assim, se você colocar um blazer, dá pra... Dá pra dar uma engabelada. Tem coisa que eu vou falar que não dá, mas o vestidinho piriguete dá. Dá pra dar uma engabelada. E já que você acabou de comentar se você usaria ou não, também se inscreve no meu canal se é a primeira vez que você tá aqui. Seja muito bem-vinda. Se não é a primeira vez, já somos amigas, né? Com certeza, se você já tá no Instagram, deve ter até vindo de lá. Mas deixa aqui nos comentários quem é você, mesmo que você já me siga há um tempo, pra eu poder te conhecer melhor. Inclusive tiveram comentários nos últimos vídeos que me chamaram a atenção e eu separei pra deixar aqui na tela pra vocês. Quem sabe o próximo seja o seu. Então comente muito. Aqui a gente fala de tudo. Conselhos, moda, beleza, empoderamento feminino. É assim, um canal de amiga pra amiga pra amigo, pra todo mundo. A quarta tendência... Dá licença, tá? Eu nasci em quê? Eu nasci nos anos 2000, meu amor. Quarta tendência é o batom degradê com lip gloss. Eu já ensinei, eu não sei se esse vídeo já tá no canal, se tiver, ele vai aparecer aqui. Mas eu ensinei as técnicas das bocas das blogueiras, inclusive eu tô usando essa tendência. Eu acho ela muito linda. Tá, que é uma tendência atual, né? As meninas do TikTok, as grandes influenciadoras no red carpet estão usando o degradê, mas ele é lá da década de não, inventar. Então, a gente traz as coisas do passado pro mundo atual. Amor é assim sempre, na beleza não é diferente. Aí vem a tendência número cinco, pelo amor de Deus, socorro. Se você entrar em desespero nesse momento, você vai comentar aqui pra segurar na minha mão. Você vai comentar assim, ninguém solta a mão de ninguém. A quinta tendência é a estampa metaverse. Sangue de Jesus tem poder. O que a gente vai fazer com isso daqui? Eu... Amiga. Não sei. Metaverse ou metaversa para nós brasileiros é a tendência do momento, que é essa coisa, né? Como que eu posso chamar isso? Apocalíptica? Alienígena? NASA? Eu não sei, mas são roupas que elas são coladas e elas têm marcações do corpo, trazendo essa coisa da sexualidade um pouco, mas também do lúdico, pós-apocalíptico, metaverso, essa coisa bem... Não é eletrônica, é eletrônica, assim, o virtual é forte nisso, uma coisa... Eu não sei definir, definam aqui nas palavras de vocês, mas enfim, vamos ter que usar, gente. Vamos ter que usar? Comenta aqui se a gente vai ter que usar ou não, mas vocês vão ver isso, assim, muito forte essa pegada metaverse, metaverso, as marcas grandes já estão no metaverso com roupas virtuais para os bonequinhos virtuais, então, assim, isso aqui, vocês lembrem do que eu estou falando? Isso aqui vai pegar. É horroroso? É horroroso. Usaremos? Não sei. Não vamos falar nada para a gente não queimar a língua depois, combinado? Melhor a gente deixar essa interrogação no ar. A tendência número 6, se você já me acompanha há um tempo, você vai falar, hum, Letícia avisou. Eu fiz um vídeo antes mesmo do inverno, trazendo as tendências de inverno e eu falei sobre os recortes, pois chegou esse momento. Os recortes estão em alta, principalmente naquelas roupinhas mais coladas, nos vestidinhos periguetes. Eu gosto. Acho que vocês podem investir pouco, tipo, departamento, porque vai passar sim, mas ele ainda vai se perpetuar um tempinho. Inclusive, eu poderia ter trazido a plataforma aqui. Poderia, mas não vou trazer a plataforma, porque já está aqui, tá, gente? Quem comprou, começa a vender, porque já está aqui, já, vai embora. A plataforma está indo embora já. Essas tendências são rápidas, é coisa de 30 segundos, tipo, 60 no máximo, que é o tempo do TikTok. E aí, nós vamos para a tendência número 7, nada por acaso na vida de leite secato. Não foi por acaso que eu cortei a minha franja, porque sim, a franja está super em alta nas influencers, nas tiktokers, nas youtubers, porque eu sou youtuber também, estou usando, então está tudo certo. mas a franja está em alta, traz muito essa coisa nos anos 2000 também, assim como as outras coisas que nós comentamos, como a cintura baixa. Então, é o combo perfeito, cintura baixa, mais franja, igual tendência das influenciadoras do Instagram e do TikTok. E aí, vem a tendência número 8, que é o delineado metalizado. E ele tem a mesma explicação das roupas lá do Metaverse, é essa pegada, uou, entendeu? Mas eu gosto do delineado metalizado, não tenho ainda, mas eu vim com uma sombra prateada, porque o prata também está super em alta por conta do Metaverse. Eu estou falando que esse negócio vai dominar e vocês ficam duvidando de mim, depois vocês vão vir aqui e falar, Lê, você estava certa. Vocês vão ver, para o bem ou para o mal, esse negócio vai pegar, eu estou sentindo. E aí, vem a nona tendência, que se você acompanha um pouquinho de rede social, você vai saber do que eu estou falando, que é a bolsa da Diesel. Gente, sério, foi tipo assim, eu não sei o que aconteceu, mas de repente, todas as influenciadoras de Get Red With Me, que a gente também já está quase aqui, né, estavam com essa bolsa da Diesel prateada, mas na verdade, a Diesel, em modo geral, ela está muito forte, essa empresa veio de uma falência, eu vi até uma youtuber falando sobre isso, não estou lembrando o nome dela agora, ela estava falando sobre Diesel, eu comecei a acompanhar ela para justamente fazer esse vídeo aqui e ela contou que a Diesel entrou, declarou, decretou falência e de repente, ela ressurgiu das cinzas como uma fênix e a bolsa da Diesel está tipo assim, filha, a blogueira top, 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 pá, já fez um Get Red com essa bolsa, eu compraria? Provavelmente não, por quê? Porque acho que não combina? Não, porque é caro mesmo, é caro amiga, assim, não está fácil do lado de cá não, ainda mais se você não curtir comentar esse vídeo, mas enfim, está bombando, é o que temos, o que você vai fazer com isso? Eu não sei, eu permaneço aqui quietinha, não vou fazer nada com essa informação aqui não. E por último, e não menos esquisito, se você chegou até aqui e amou esse tipo de vídeo, te ajudou de alguma forma, deixa aqui embaixo nos comentários, eu adoro trazer esse assunto sobre modo beleza, porque é uma coisa muito legal, que assim, tem as tendências, mas não tem regra, o importante é a gente ser feliz e não gastar muito dinheiro, porque as coisas estão muito caras, não se esqueça disso, não vai se endividar para entrar em tendência não, vamos ser realistas aqui. em décimo lugar, nós temos os óculos alienígenas, óculos de ET, eu não sei o que que é isso, eu pesquisei o nome no Google e eu achei assim ó, óculos de sol futurista ou óculos de sol envoltório, eu não sei que desgrima que é isso, mas eu achei feio com força, porém fazer o que? Está bombando, eu vou até olhar quanto está na China para pedir o meu e é isso. Viva a hipótese, a gente acha feio, mas depois a gente se acostuma, aceitem. se quiserem mais vídeos assim, deixem aqui nos comentários. Um beijo, tchau!